Eu não sei como é que eu preciso colocar Ah tá, já sei Que bonita mulher essa Rosabelle é Eu pensei que ela era bem bonita Para uma mulher mais velha Mais do que a sua esposa? Ela deve estar com medo Ou muito ansiosa Provavelmente ambos Tem isso ai que eu vou gerar água Aí faz o negócio nascer Vai continua estourando Tem que fazer Vocês tem que sair ai de cima para eu mover esse negócio Isso Aí agora você vai estourar lá Morro cara Pega a água e tem com ela Isso Vem 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 Isso demais Ai meu Deus Que cronismo foi isso Tá flutuando Senta o café Senta o café Atira aqui Atira aqui Tá voando O outro também O outro também Tá voando Tá Opa tem um aqui atrás Esses dois Já tava flutuando né Tem um negócio lá em cima Ai podia ter uma ponta aqui ó Essa ponta Tem que pegar a lamperna mano Nossu Tem que pegar a maquin Tá vindo Tem que pegar a maquin É que ele esteve morto pra lá Hahahaha Deixa um negócio lá, morri Tem uns negocinho aí debaixo de onde cê tá, ô Guerreiro Vou ver Deixa eu tirar aqui isso aí, já pronto, agora consegue Morri, tá morri, preciso cair E aí E aí O O O O Ah, não me cumpriu, haha! Ah, peraí, eita, morri. Eu tenho que nem escutar, eu acho. Tá doido, a gente só morre nessa bagaça. Sobe, maco maldito. Ah, vocês mexeram a negocinho de lugar. Sem querer vocês mexeram, pronto. Os caras estão melhores pra mim. Ai! Ah, velho, olha que legal. Olha lá. É só colocar a lanterna na frente. Da lanterna. É que tem mais uma. Aqui ainda tem mais coisa. Dois a zero pro patético? Aí, jovem, olha quebre aí. Tio do céu? Por baixo não tem nada não, né? Pena, ainda tem aqui, olha. Empatou? Beleza! Pega a lanterna aqui de novo. Como é que eu vou fazer aqui? Pega a lanterna, pega a lanterna. Cadê a lanterna? Ah, tá, tem a lanterna ali. Não, acho que não. Ela não tá... Ela tá ignorando a lanterna, velho, olha. É que eu tô perto. Eu tô ignorando. Ah, provavelmente você pegou o negócio, você fica feliz, então. Ah, tá um negócio ali dentro. Como é que eu vou chegar do lado... Ah... Ahhhh 예ис. Ahhhh. Viper aqui não tem nada, não está. Ok, GTA primeiro! Aha... Puta que pariu... Ô galera, eu vou ter que sair. Morrei de propósito aqui. Eu vou ter que sair... Ficou prometido a Maria que é pra cadastrar esse jogo junto com ela, ó. Sua, não é? Beleza. Falou, galera. Falou. Ai, Morena, tá foda coisa.